63 dias, até para não incorrer em erro, voltei aqui no meu calendário. 6 de junho, que foi quando a Isis desapareceu. 6 de junho foi uma quinta-feira. Quinta-feira ali, 6 horas, 6 e 15 da tarde, que ela mandou a localização, a localização foi apagada. Marcos pega, vai com o carro, sentido saída de Tibagi, volta 56 minutos depois. Ele disse que demorou, porque o carro dele deu problema perto da rotatória. Depois, segundo informações ali do depoimento que a esposa dele deu para a delegacia de polícia, teriam ido no mercado, teriam ido lá no estabelecimento comprar as botas, aqueles vídeos que a gente já mostrou aqui. Então tá, isso de ir no mercado, de ir ali comprar a bota, foi na quinta-feira, à noite, depois que a Isis desapareceu. Ou está relacionado, ou é só uma coincidência. Mas vamos para as mensagens. Vamos ver junto aqui comigo. Enche lá. Sexta-feira, o que eu mostrei para você agora há pouco. Sexta-feira, meia-noite e 28, ou seja, de quinta para sexta. A Isis desapareceu quinta, 6 da tarde. Marcos e a esposa saíram na sequência. Ela falou que depois de ir no mercado, de ir lá comprar as botas, eles voltaram para casa. Só que então, você concorda comigo que é no mínimo estranho um casal, duas pessoas que estão na mesma casa, ligar para o outro de voz, meia-noite e 28? O que o Marcos queria ligando para a mulher? Não era mais fácil conversar pessoalmente? Isso é no mínimo curioso. Você concorda comigo? Mas vamos lá. 28 segundos a ligação, Marcos falou alguma coisa ali para a esposa. E ele queria falar. Porque ele ligou. 29 segundos aqui, ó, a ligação. Aí a mulher retorna para ele. Marcos não atende. Marcos tenta ligar de novo, de novo, de novo. Na quarta vez ele consegue, meia-noite e 31, ele fala com a esposa dele por um minuto. O que que ele falou? Não tenho como saber. Agora, olha ali embaixo, ó. Depois das ligações, meio-dia e 23, ou seja, praticamente 12 horas depois, ele fala, ei, daí a esposa, o quê? Daí aqui o Marcos, ó, já na sexta, né, já no meio-dia da sexta-feira, 12 horas depois das ligações da madrugada. Vou demorar para ir embora, Marcos, meio-dia e 25 da sexta-feira. A esposa fala para ele, demorava, ou seja, já demorou faz tempo. Aí o Marcos concorda, sim. E o Marcos tinha perguntado para a mulher dele, onde você está? E ela coloca ali, ó, no lugar onde sempre estou, na casa. Marcos fala que estava sem crédito, meio-dia e 26 da sexta-feira, agora que peguei o Wi-Fi. Marcos não tinha dado os móveis, porque segundo ele estava sem crédito, mas naquele horário ele conseguiu o Wi-Fi. Se ele ligou para ela meia-noite e 28, por que ele também não falou com ela de manhã? Curioso também, né? Fazendo de sempre, lavando, limpando, né? Mostra aqui a mulher que falou que estava na casa, fazendo o que ela sempre faz, que é cuidar dele e das crianças. Tem mais uma imagem aqui, vamos ver. Ó, o Marcos aqui, ó, sexta-feira, meio-dia e 26. Sexta-feira, dia 7 de junho, tá? Estou no escritório do Roberto. O Roberto é o advogado, né? Vou ter que ficar aqui até a tarde. E por quê? A mulher fala que também está sem crédito. Marcos fala, porque ele, o advogado, pediu para pegar uns documentos aqui e demora a sair. Aí a mulher fala para ele, você não ia só na delegacia? Deu tal, 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 né? Uma palavra ali, né? Ainda pior. Você não ia só na delegacia? Deu ruim, né? Ainda pior. Ainda pior o quê? Ou seja, a situação é ainda pior do que se pensava. O que que 12 horas antes eles falaram? 29 segundos a primeira ligação, 1 minuto a segunda ligação. 1 minuto e meio que são cruciais para tentar entender o porquê dessas mensagens aqui. Aí o Marcos fala para a esposa, vou mandar crédito, né? Ou melhor, vou mandar dinheiro para você e para mim, daí você coloca crédito para nós. Eu tenho boa memória. Eu lembro que em um dos trechos do depoimento que a mulher do Marcos deu para o delegado de polícia, o delegado, ele pergunta, ah, aqui você fala que deu ruim, né? Mas o que que aconteceu? Ah, não, não é bem isso, não, tal, né? Ela não explica exatamente. Tem outros trechos aqui, tá? Do laudo pericial. Vamos ver, ó. A mulher fala para ele, ó. Aqui, 10h23 da noite da sexta-feira, tá? Não estou entendendo mais nada. Falou, fez algo que tem que ficar escondido? Nunca vi isso. Sai para fazer um depoimento e some o dia todo. A foto que mandou não é você. A gente consegue isso. Encher na tela aí, ó. Não estou entendendo mais nada. Falou, fez algo que tem que ficar escondido? Nunca vi isso. Sai para fazer um depoimento e some o dia todo. A foto que mandou não é você. Isso ainda na sexta-feira. Ué? O que que ele teria dito, teria falado, teria feito que precisasse ter esse tipo de resposta? Fez algo que tem que ficar escondido? Agora, olha o que que ele tinha falado antes, ó. Sim, mas hoje falei o que tinha que falar e o advogado achou melhor eu ficar fora da vista por um tempo. Aí vou mais depois para casa. Não quero achar que o advogado mandou ele ficar coragido, né? Não, aqui acho que na sexta-feira ainda não tinha saído o mandado de prisão. Foi sair sexta-feira depois, uma semana depois. Então o advogado só falou, ó, fica mais tranquilo, fica mais calmo aí, já que está tendo essa polêmica, ó, é melhor você ficar mais recluso e tal. Tá, e aí ele ficou onde? Ele ficou dentro do escritório do advogado o tempo todo? Porque em casa ele não estava. Se a mulher só fica em casa limpando, lavando, cozinhando, né? E o Marcos estava conversando com ela por WhatsApp, então não estava em casa. Não estou entendendo mais nada. Isso é a mulher falando. Fez algo que tem que ficar escondido? Nunca vi isso? Sai para fazer um depoimento e some o dia todo? A foto que mandou não é você. Isso aqui é um trecho. É um trecho da conversa. O inquérito completo, somando tudo ali, dá mais de 600 páginas. Até falei para você na semana passada, né, que em um ou outro dia ali o Tribuna da Massa nem tocou no caso aqui da Isis. Por quê? Porque o pessoal fica fazendo especulação. Eu não quero acreditar que seja assim, mas me arrisco a dizer que talvez a estratégia de uma ou outra pessoa seja a seguinte. Vou jogar todas as cartas na mesa, vou fazer sem especulações que talvez uma delas vai dar certo. Para quê, né? Então, são 673 páginas. O pessoal está me atualizando aqui, o pessoal está separando. Está vendo os principais trechos, aqueles que têm alguma informação mais importante, algo que seja mais de indicação, de ponderação, de evidência, comprometedor, o que aconteceu, o que não aconteceu. O pessoal está fazendo um pente fino aí nessa documentação, ainda no programa de hoje, né? Assim que estiver pronto lá, eu trago mais detalhes para você no Tribuna.